Eu tô bem nervoso. Nunca saí dos Estados Unidos e não sei o que me espera lá. Eu tô indo direto pra Amazônia. E, nossa, é uma grande loucura. Depois de 17 horas, eu finalmente cheguei aqui no Aeroporto Internacional de Manaus, na Amazônia, onde vou encontrar minha namorada Karine pela primeira vez. Não dá pra voltar atrás. Eu ainda tenho que fazer um trecho de barco por dois dias, subindo o rio Amazonas pra chegar até a cidade da Karine. E vou passar três semanas com ela. Ela tem o maior coração que eu já vi em alguém. É perfeita em todos os sentidos. Mas ela não fala inglês e eu não falo português. Eu espero que a minha bagagem esteja aqui, que esteja intacta e que não esteja muito amassada. Droga. Detonada e inspecionada. Caramba. Eu fico pensando se eu tô muito cansado agora pra estar animado. Eu não durmo faz dois dias e eu estou exausto. Exausto. Caramba. Mas que... Eu trouxe um monte de coisa. Trouxe comida, trouxe medicamentos. Filtro de água. Extrator de veneno. Mas... Agora que eu tô sozinho aqui no Brasil, com toda certeza, eu me arrependo de ter trazido tanta coisa. Bom... Eu não consigo colocar mais nada. É, já foi o máximo. Eu acho que eu trouxe coisa demais. Eu não acredito que eu vim para o Brasil pra conhecer uma pessoa que eu nunca encontrei antes. É a minha primeira vez viajando pro exterior e eu vou pra um lugar que tem um idioma que eu não falo. Oi. Boat doc. Boat doc. Boat doc. Boat doc. Boat doc. Sim. Obrigada. Eu ainda tenho um longo caminho a percorrer até encontrar a Karine. Esquitos estão em todo lugar. E há muitas coisas com que me preocupar e ficar com medo na Amazônia. Coisas do tipo piratas, traficantes, mosquitos... Acabou. Acabou. Cobras, aranhas... Tem várias doenças... Bom dia. 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 E te amo. Ah, não. Não, não. Não. Como você vai? Exatamente. Ops. É um erro que você faz. A gente vai enfrentar um grande problema pela barreira do idioma. Eu não sei como vai ser pra falar com a Karine. Vou ter que ir com calma. Oi, bom dia. Bom dia. Eu não sei pronunciar direito o nome da cidade da Karine. E isso pode ser um problema. Você fala inglês? Não. Espanhol? Ah... Eu quero... Tornatins. 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 Obrigado. Boa água, vai! Boa água a gente tá indo pra... O que tem assim para cá? Vai para Bruma... Essa viagem de dois dias de barco pelo rio Amazonas é o último obstáculo para encontrar a minha namorada Karine. Elôp. Boa água! So I get my stuff pulled up to the boat, police go through all my stuff, I don't know what they're thinking, I'm very stressed out. Police are asking me questions in Portuguese and the heart's raised right now. The dog is alerting on my duffel bag, I'm a little nervous. The dog is alerting on my duffel bag. I'm extremely panicked right now. The dog is alerting on my duffel bag. English? Can you please translate for me what he's saying? What's this? It's cough drops. It's standard over-the-counter cough drops from the regular store. I think the dog has smelled this. Oh, ok. Is it ok? Ok. It's ok. It's ok. I'm good to go. Arigato. Yeah. I'm good to go. It's ok. I'm good. I'm good. I'm not sure. Beleza. É muito difícil acreditar que essa é a riva que você cresceu. Essa é a bota que ela viaja. Ok, vamos configurar o mesquita. Como a agência de viagem falou. Tem tantas diferenças culturais entre o mundo da Karine e o meu. Isso é o mais perto que eu poderia estar de um país do terceiro mundo. E não falar o idioma local com certeza é um grande desafio. E eu não sei se isso é coisa demais para superar. Aqui eu estou, na base do Amazon, onde eu poderia ser morto por uma variedade de coisas. Eu não me sinto bem em casa agora. . . . E aí